Vamos às questões de números 32 e 33 do Enem de 99 envolvendo a panela de pressão. A panela de pressão permite que os alimentos sejam cozidos em água muito mais rapidamente do que em panelas convencionais. Sua tampa possui uma borracha de vedação que não deixa o vapor escapar, a não ser através de um orifício central sobre o qual assenta um peso que controla a pressão. Quando em uso, desenvolve-se uma pressão elevada no seu interior. Para sua operação segura, é necessário observar a limpeza do orifício central e a existência de uma válvula de segurança normalmente situada na tampa. O esquema da panela de pressão e o diagrama de fase da água são apresentados abaixo. Então, questão printada do Enem de 99, uma figura um pouco tosca, feita por algum estagiário. Bom, a panela de pressão funciona da seguinte maneira. Primeiro, você aquece a água que está dentro de uma panela tampada. A água chega em 100 graus Celsius e, ao chegar em 100 graus Celsius, não consegue passar para o estado de vapor, porque está completamente vedado e passar para o estado de vapor requer separação entre as moléculas. Consequentemente, a pressão aqui aumenta e aumenta bastante. De tal maneira que o aumento da pressão dificulta a passagem da água para o estado de vapor. Quando a pressão chega em aproximadamente duas vezes a pressão atmosférica, a gente observa pelo gráfico que a temperatura da água corresponde a algo em torno de 120 graus Celsius. É mais ou menos a temperatura de operação de uma panela de pressão. Então, quando a pressão aqui dentro fica duas vezes a pressão atmosférica, este pino que aparece aqui em cima deve começar a liberar vapor para controlar a pressão aqui dentro. Então, vamos ver aqui as alternativas da questão 32. A vantagem do uso da panela de pressão é a rapidez para o cozimento de alimentos. Isso se deve à pressão no seu interior, que é igual à pressão externa. Isso é falso. A pressão no interior é maior do que a pressão externa. B, a temperatura do seu interior, que está acima da temperatura de ebulição da água no local. A alternativa B é a alternativa verdadeira. No interior de uma panela de pressão, a água pode chegar a uma temperatura de 120 graus na escala Celsius sem ferver. Acima dessa temperatura, o pito começa a liberar vapor para controlar a pressão aqui dentro. Você pode ler, então, e mostrar que as alternativas C, D e E são alternativas absurdas. A questão 33, ainda envolvendo o mesmo enunciado, diz o seguinte. Se, por economia, abaixarmos o fogo sob a panela de pressão, logo que se inicia a saída de vapor pela válvula, de forma simplesmente a manter a fervura, o tempo de cozimento, e temos aqui, então, as opções. Bom, em nossa aula de termologia, esta foi uma dica que eu dei para economizar gás de cozinha. Toda vez que uma panela começa a ferver, seja em uma panela de pressão ou em uma panela comum, você pode baixar a chama do fogão. Porque uma vez que se inicia o processo de ebulição, a temperatura vai se manter constante ao longo de todo o processo. E o que faz um alimento cozinhar é a temperatura a qual ele está submetido. Durante o processo de mudança de fase, nós aprendemos que durante uma mudança de fase, toda a energia utilizada ou recebida do sistema é utilizada para mudar de fase. E a temperatura neste processo é considerada constante. Portanto, se está ocorrendo uma mudança de fase e a temperatura permanece constante, não adianta você aumentar a chama do fogão, porque isto não vai aumentar o tempo do cozimento. Você apenas vai aumentar o processo de ebulição, vaporizando a água mais depressa. Como que faz o alimento cozinhar é a temperatura a qual ele está submetido? Começou a ferver, pode baixar a chama do fogão, que isto não vai alterar o tempo de cozimento. Assim, você conclui que a única possibilidade é a letra E. Se você baixar a chama do fogão de modo a manter a fervura, o tempo de cozimento não será alterado, pois a temperatura não varia enquanto estiver ocorrendo uma mudança de fase. E aí Se você baixar a chama do fogão de cozimento.